A Romaria na comunidade de Rio Elias, onde está o Santuário de Nossa Senhora da Salete, volta a celebrar a fé de milhares de romeiros, devotos de diversas regiões do Brasil, que vêm ao Santuário agradecer e pedir novas graças. Hoje vim para agradecer porque na Romaria passada eu alcancei a graça dos meus pedidos de oração e hoje eu vim para agradecer que eu alcancei essa graça. Vilmar Alexandre, de São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, vinha com sua mãe ao Santuário e hoje volta trazendo seus filhos. Tradição de fé que passa de geração em geração na família. Quando eu era pequenininho, que nem o rapazinho aqui, que é meu filho, né? Então é... faz muitos anos, tipo 12, 13 anos que eu venho com frequência, né? Eu vinha de ônibus hoje, graças a Deus, devoto a ela, consigo vir com meu caro próprio, né? Então, todo ano que eu consigo, eu faço o esforço e venho. Depois de uma interrupção de dois anos por causa da pandemia, a Romaria, em honra à Nossa Senhora da Salete, aqui no Santuário, é retomada. São 59 anos de oração e fé. Para a comunidade do Santuário do Rio Elias, que organiza a Romaria, este é um dos momentos mais esperados do ano. A celebração a seu aberto no amplo espaço do Santuário do Rio Elias, permite o acolhimento dos romeiros em celebração ao ar livre, no momento especial de fé. Dia de sol, domingo bonito, para juntos nós vivermos e celebrarmos com fé, com alegria, esta devoção mariana, nesta Romaria dedicada à Mãe de Deus, pelo título de Nossa Senhora da Salete, com 59ª Romaria. Mãe de Deus, pelo título de Nossa Senhora da Salete,